Hoje, 9 de setembro, se comemora o Dia do Médico Veterinário. Além de cuidar da saúde dos animais, os profissionais dessa área também ajudam na preservação da saúde pública, amenizando doenças transmitidas por animais aos humanos. Para sabermos mais da importância deste profissional, estamos recebendo o médico veterinário Jefferson da Cruz. Bom dia, doutor Jefferson. Bom dia, James. Bom, um dia importante hoje para a classe veterinária e para a sociedade. Queria que o senhor explicasse um pouquinho o papel do médico veterinário, por que ele é tão importante para a nossa sociedade. Pois é, o médico veterinário, nesses últimos anos, a medicina veterinária evoluiu muito, né? Então, ela, além de cuidar do bem-estar animal, ela também cuida da saúde pública, né? Então, ela é de grande importância para a sociedade. Historicamente, sempre se enxergou o médico veterinário com essa importância maior ou já houve tempos que ele era, não, só a saúde do animal? É, não, assim, o tempo vem com a evolução, né? A necessidade vem aumentando do médico veterinário. Além de cuidar dos animais, cuidar também da saúde humana, através dos alimentos. Então, assim, a cada ano, as pessoas vêm se especializando mais, vêm buscando conhecimentos dentro da área, porque a medicina veterinária, ela abrange uma área muito grande, não é só cuidar de bicho. Então, uma área bem extensa, né? Muito bem. Como é que saúde... Nós temos cursos que estão abraçando totalmente a demanda que se precisa hoje no Brasil de veterinários, ou precisa de mais médicos veterinários? Não, a medicina veterinária, ela evoluiu muito em questão de cursos, né? Então, hoje a gente encontra muitas faculdades de medicina veterinária e, dentre elas, as especializações, né? Então, hoje as especializações são muito procuradas dentro de cada área. Na minha área que eu sigo, que é dentro da clínica de pequenos, né? De grandes, pequenos animais de cirurgia e clínica, a gente busca as especializações como a oftalmologia, a dermatologia, a neurologia. Então, hoje o tutor, ele tem, né, como uma escolha. Não, o meu animal está com problema neurológico, eu vou procurar um neurologista. Um especialista na área. Não é mais aquele clínico geral que sabia de tudo, né? Então, Jefferson, hoje o médico veterinário, ele também está mais presente na zona rural ou está mais presente aqui na zona urbana? Hoje, a gente vê que o médico veterinário na cidade, ele ainda tem a sua maioria, né? E imagino que daqui a uns anos a tendência é aumentar mais, apesar que já evoluiu muito na questão rural, das fazendas. E dentro de outras áreas, né? Então, a tendência é só aumentar. Muito bem. Bom, e que áreas o senhor acha que está tendo maior evolução nessa área veterinária? A área, sim, que você, que a gente tem observado é a área de, dos animais de companhia. Que são os animais, né, os cães e gatos, de suma importância. E dentro da reprodução animal, né? Que é a produção do alimento também. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre cuidados, né, com animais, né? Como é que tem avançado essas doenças, né? Quando procurar um médico veterinário, né? Chegou um momento, né? Perceber, olha, esse aqui não dá para tratar em casa, tem que procurar um médico veterinário. É, assim, hoje em dia, é igual um filho bebê, né? Você tem que ter uma assistência, porque o animal que é irracional, né? Não diz o que está sentindo no momento, então você tem que ter um acompanhamento periódico. Então, existem animais que precisam de acompanhamento a cada quatro, a cada cinco, seis meses, né? Então, tem animal que consegue viver um ano sem sentir nada, sem ter nenhuma doença. Mas tem animais que já tem uma tendência, tem mais problemas, então precisa de mais acompanhamento. Então, o ideal é que o tutor, o dono do animal, né? Ele possa ter uma meta de duas vezes ir no veterinário, fazer um check-up, uma avaliação. Bom, tem especialista para tudo, né? É, hoje tem. Hoje tem mudado muito. Muito bem. Então, doutor, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo dia do veterinário, né? E que mais veterinários possam surgir aí para ajudar a nossa sociedade. É, eu agradeço, James, a oportunidade, né? Nesse dia especial para todos nós, médicos veterinários. Só desejo um feliz, né? Dia do médico veterinário e que a gente possa, cada dia, melhorar a medicina veterinária tanto do Piauí como do Brasil, né? E só tenha a crescer. Obrigado, doutor Jefferson. Bom dia. Eu gostei. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL